Gurizada, aqui Jorge falando, tudo bem com vocês, pessoal? Pessoal, hoje a dica é pra você que tá com o seu e-título e não tá conseguindo acessar aí, pessoal. Muita gente querendo fazer a justificativa aí da falta aí na votação por geolocalização e não está conseguindo, pessoal. Vou dar uma dica aí que pode ajudar você a conseguir acessar aí, beleza? O que você vai fazer aqui no aplicativo, pessoal? Você vai segurar ele assim apertado, olha só, até aparecer esse izinho aqui, ó, tá vendo? Apareceu aqui, você clica nele aí, ele vai te levar aí para informações do app, tá ok? Você vai vir aqui, ó, forçar parada, ok? Vai clicar em forçar parada, vai dar um ok aqui, beleza? Agora você vai vir aqui, ó, armazenamento. Vai clicar aqui em armazenamento e vai vir aqui, pessoal, ó, limpar caixa, tá ok? Limpar caixa, clicou em limpar caixa, beleza, pessoal. Você vai voltar lá no seu aplicativo e-título e vai ver se você conseguiu resolver aí o seu problema, pessoal. Agora, se você baixou o aplicativo hoje, na data da eleição, pessoal, ele realmente não vai abrir, tá ok? Eu acho que é devido aí à segurança aí nas votações que fizeram isso aí. Todo mundo que está baixando o e-título hoje não consegue abrir ele aí, olha só. Vou tentar abrir o meu aqui, olha só. Veja só o que vai acontecer. Olha só, ele aparece essa mensagem aqui, pessoal. Está temporariamente desabilitado, ó. Tente novamente a partir desta segunda-feira, 3 do 10, 2022. E lembre-se, você tem até 60 dias para justificar seu voto após cada turno das eleições. Se precisar consultar seu local de votação, acesse o site TSE ou converse com o Tira Dúvidas da Justiça Eleitoral no WhatsApp. Então, nesse caso aí, pessoal, se você baixou hoje aí no dia da eleição, realmente você não vai conseguir acessar aí o aplicativo apenas a partir de amanhã, ok? Então, essa era a dica de hoje aí. Espero que tenha ajudado. Se gostou, não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like aí, beleza, pessoal? Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.